Na noite de ontem, a partida entre Nacional e Corinthians pela Copa do Brasil na Arena da Amazônia foi marcada por muita confusão. Os problemas começaram no acesso ao estádio, o que afetou principalmente os torcedores que compraram os ingressos para as arquibancadas. 35 mil pessoas acompanharam a partida entre Nacional e Corinthians, que serviu mais uma vez para testar o funcionamento da Arena da Amazônia. O plano integrado de segurança envolveu ao todo 1.500 servidores que atuaram dentro e no entorno do estádio. Mas o quinto evento teste para os torcedores foi o que apresentou mais problemas e a confusão começou do lado de fora. Depois que o sistema de leitura dos ingressos apresentou falhas, uma longa fila se formou nas catracas e a espera gerou tumulto. A essa altura, o Corinthians já vencia por 1 a 0 e muita gente continuava do lado de fora. Dentro da Arena, mais problemas. Muitos torcedores não respeitaram os lugares definidos nos ingressos. Em alguns casos, a segurança precisou ser acionada e muita gente ficou insatisfeita. Vale ressaltar que esse foi mais um jogo teste e a Arena ainda não está concluída. Mas a gente espera que tudo isso seja resolvido até a Copa do Mundo, claro. Tchau, tchau.